Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo não vai ser uma aula e sim um vídeo de agradecimento. Recentemente eu recebi um e-mail do YouTube, eu nem tinha percebido que a gente conseguiu atingir a cifra de 10 mil inscritos. Quando eu comecei esse canal, na verdade eu estava bem, não esperava ter tanta adesão. Então a gente praticamente conseguiu atingir a meta de 3,10. Na verdade nem tinha uma meta, fui sempre publicando vídeos, nunca esperando atingir uma quantidade de pessoas, mas fiquei bem feliz em saber que eu consegui atingir esse resultado. E na verdade eu só tenho a agradecer a você que está me ajudando. Sempre você se inscreveu no canal, você compartilhou as minhas aulas, você ativou o sininho de notificação, você deixou o seu comentário. Então a você, o meu muito obrigado aí aos 10 mil inscritos. Só uma pena que não tenha mais a placa de 10 mil inscritos, só de 100 mil. Mas quem sabe um dia, não custa sonhar. Bem pessoal, brigadão mesmo aí a vocês todos. Abraços e quem sabe a gente chega logo a 20 mil inscritos. Abraços, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.